Resiste a valente tabona, entre o cacom de palma e tal Gira que gira, foi taponeiro, girão lembranças do litoral Esperou o tempo certo, a maré desejada O longe se torna perto, quando a fé vai embarcada Assim como lá na vida, o mundo é em vacação A alma lua é protegida, a força do nordestão Comprei tua saudade e periça, de um velho pescador Na cruça da periça, leva o barco aonde for Vai, caroelho, vai Que o vento é constante Eleva uma frente A senhora dos navegantes Vai, caroelho, vai Que o vento é constante Eleva uma frente A senhora dos navegantes Joga a tua rede no mar Nem faz causa desse vento É Ele que vai te ajudar A trazer o teu sustento E quando a noite chegar Lua cheia Lua cheia Traz o lume O vício de pescar Ela de volta ao cartume Deve nada empreitado A boa festa A boa festa Agradece Desde barca até levada Expressa teu amor numa prece Vai, caroelho, vai Que o vento é inconstante Eleva uma frente Que a senhora dos navegantes Vai, caroelho, vai Que o vento é inconstante Eleva uma frente Pra senhora dos navegantes Vai caroer o ar Que o vento é inconstante Eleva uma prece Pra senhora dos navegantes Vai caroer o ar Que o vento é inconstante Eleva uma prece Pra senhora dos navegantes Pra senhora dos navegantes Obrigado.